Olá, muito boa noite pra todo mundo. A última fieira de Garça Boiadeira deslizou em perfeita formação no céu do sertão e foi se abrigar na mata fechada, no retiro da gameleira boiada tá sossegada. E aqui na Roda da Fogueira, a comitiva do Terra Viva de Bionatv já vai começando mais uma função novidadeira com a recitação da nossa prosa abrindeira do dia. Por maior que seja a competência do cidadão na sua lida, não há quem tenha sabedência de tudo na vida. Principalmente se o caso for de esticar a vista lá, bem adiante daquela ponte, e entender antes os sinais escritos no horizonte a respeito do rumo que será tomado pelo carretão no eito. E dependendo da necessidade, qual será o jeito mais seguro de negociar o gado com bastante antecedência. Pois então, tendo ciência desta verdade, na hora da dificuldade, o certo é pedir a interferência de um especialista, como a gente vai fazer agora na apresentação da nossa sessão sobre o mercado futuro. Olá amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou o Zotecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos, e hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo a gente viu uma semana na qual as escalas de abate ficaram ligeiramente mais confortáveis, ou a parte dos frigoríficos de São Paulo precisam preencher os abates do final de janeiro, 29 de janeiro, até o dia 5 de fevereiro, enquanto a carne não atacado veio trazendo ligeiras quedas puxadas pelo recuo dos cortes e das peças de traseiro, que é um movimento típico, normal para janeiro, uma vez que os preços dos cortes grillos e do traseiro subiram bastante em dezembro e tem corrigido agora, juntamente com o preço da carcaça suína. Isso limita a indústria a ofertar preços de balcão pelo boi gordo, pelo animal terminado, em valores maiores. Então aqueles preços que a gente via ao redor de 250, de 245, no começo do ano, atualmente estão mais próximos de 240, de 245. Nossa referência aqui na Radar Investimentos está em 243. Quando a gente olha para os diferenciais de base em relação a Minas Gerais, a Goiás, a Mato Grosso, Rondônia, também estão muito esticados, sugerindo que São Paulo está no patamar mais alto, enquanto o restante do país está no patamar mais baixo. Olhando para o mercado do milho, o mercado do milho em janeiro bem travado, há uma preocupação global, não só no Brasil, mas também de outros países, em relação aos efeitos do El Ninho na nossa produção. Apesar disso, a gente viu em janeiro, e não só na B3, mas também no indicador Exalc, recuso no preço do milho. Havia algum milho estocado e na virada do ano, com a colheita da soja, o produtor tem vendido esse milho para fazer caixa. Mas são negócios pontuais. E quando a gente olha para a dinâmica de preços, a B3 antecipou essa queda, inclusive nas semanas anteriores, nos dias anteriores, houve uma queda mais relevante dos contratos da B3, enquanto os indicadores do mercado físico têm corrigido parcialmente esses negócios pontuais que foram feitos em valores relativamente mais baixos. Mas toda atenção ainda é pouca. A questão do El Ninho deve continuar ainda no primeiro semestre de 2024. E é um ponto não só bem importante para a pecuária, para a agropecuária como um todo, mas também para a inflação do país. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um abraço. E com a boiada no jeito de continuar ganhando chão no eito, a gente vai dando continuação na nossa função, pegando o noticiário dos insumos pecuários para destrinchar, fatiar e fazer um resumo para uso e consumo dos companheiros boiadeiros que tenham precisão desta informação. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Alçaves, eu sou engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado aqui na Scott Consultoria. E hoje eu venho trazer para vocês uma relação de troca entre o algodão, 38% de proteína bruta, e a rouba do boi gordo. Bom, para quem acompanhou o cenário do algodão, essa safra de 2022, 2023, teve uma produção recorde de aproximadamente 3 milhões de toneladas da pluma. Isso foi o que trouxe até uma queda no preço, quando tratando, pensando no farelo de algodão, que é o que a gente vai usar aqui como comparativo para a rouba do boi gordo. Bom, segundo o levantamento da Scott Consultoria, o último levantamento, apontou que o preço da tonelada do farelo de algodão, 38% de proteína bruta, estava negociado R$ 1.358,33, isso na Praça de São Paulo. Enquanto o mercado do boi gordo vem com os preços por volta dos R$ 240,00 por arroba, uma média de R$ 239,60 por arroba, também aqui em São Paulo. Pensando no comparativo do farelo de algodão, nós vimos um recuo de quase 20% em relação ao mesmo preço pago no período anterior, do ano passado. Então, nesse comparativo anual, uma queda de 20% para o preço do farelo de algodão, enquanto no comparativo mensal foi uma queda de 6,7%. Já pensando aí no cenário do boi gordo, que eu fico comentado, média de preço aqui em São Paulo é R$ 240,00 por arroba, veio de uma queda de 3,2% em relação ao comparativo mensal, enquanto no comparativo anual, nós estávamos trabalhando mais próximos ali do início de 2023, final de 2022, foi uma queda de quase 14% em relação ao arroba do boi gordo. Então, considerando aí a Praça Paulista, a relação de troca está sendo necessária 5,7 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do insumo. Pensando nisso, essa média mensal veio de uma alta de quase 10%, e no comparativo de 12 meses, essa relação está 7% melhor. O que a gente vê como demanda futura para essa relação de troca? No decorrer do ano, a gente viu uma demanda um pouco mais enfraquecida para o farelo de algodão, muito por causa dos preços praticados estarem um pouco acima do que a gente tem para a teria para outros insumos. Isso trouxe uma pressão de baixa na cotação do farelo de algodão, e isso deve auxiliar nessa relação de troca, visto que a rouba do boi gordo tende a ter uma alta, principalmente no começo de fevereiro, janeiro, ainda é muito cedo para falar de alta na cotação da rouba do boi gordo, muito por causa de uma demanda enfraquecida, férias escolares, o pessoal prefere viajar, fazer o churrasco em casa, comprar a carne bovina, também aos impostos, a IPVA, IPTU, que impacta diretamente no poder de compra do brasileiro. Então, para fevereiro, talvez a relação de troca esteja mais positiva para o pecuarista frente a esse insumo. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso, mais uma vez, muito obrigado, forte abraço a todos vocês e até a próxima. Com a bis errada que já foi apartada sendo contada em mais de milheiro, a gente vai fazer agora um intervalo ligeiro para deixar a peonada descansar, mas é já que esta lida apartadeira vai ser retomada. Aguarde. De volta para o oito, a gente recomeça esta lida novidadeira e noticiarista com a apresentação da nossa sessão batizada de pecuarista em prosa, que foi criada com a intenção de fazer o reconhecimento e a louvação da contribuição das companheiras mulheres que estão na ponteira da agropecuária brasileira. E retomando a exibição de entrevistas inéditas, no programa de hoje a gente vai conhecer uma fazendeira que teve a coragem encarecida para mudar o tipo de atividade e o destino da sua boiada. E hoje está podendo comemorar o aumento da lucratividade da propriedade. Aprecie. No Pecuarista em Prosa de hoje eu vou conversar com a pecuarista Renata Paranhos. Atualmente ela trabalha com engorda de gado em confinamento, mas até pouco tempo atrás a produção era de gado PO. Renata, seja muito bem-vinda ao Pecuarista em Prosa de hoje. Obrigada, Flávia. É um prazer poder participar aqui com vocês no DBO na TV Terra Viva e agradeço muito o convite. Obrigada. A gente que agradece a sua participação, viu? E para a gente começar explica para a gente como que você começou nesse universo da pecuária. Como que você ingressou aí no setor ou já é algo de família? É algo de família. Eu venho de família de pecuaristas e agricultores desde meus avós, bisavós e com isso eu cresci nesse mundo, nesse universo. Em 97, eu me formei em zootecnia, me apaixonei por isso e andava muito com meu pai. Meu pai também era engenheiro agrônomo, fui presidente da BCZ por duas vezes, eu era o Romulo Kardec e dessa forma eu fiz a faculdade de zootecnia, fiz pós-graduação em julgamento das raças ebuínas, fiz parte da primeira turma dessa pós-graduação, junto com os grandes juízes do Brasil naquela época. E aí, até então, eu me engrenei no negócio do PO completamente, tive a sorte de trabalhar com grandes criadores, comecei com a faculdade de zootecnia, trabalhando na área de marketing deles, onde eu aprendi muito sobre o marketing, tanto que é importante o marketing em qualquer profissão, fazenda também. E depois, tive o prazer de trabalhar com o jovelino mineiro, que foi meu mestre, meu grande padrinho de casamento depois, foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, trabalhei com ele, com a raça Brama e com a raça Nelore. Desse também, fui morar na Colômbia, morei lá, nós trouxemos 60 animais e cortamos da Colômbia para o Brasil, isso foi em 98, então foi um trabalho onde eu aprendi muito também sobre a raça Brama, sobre escolha de animais, sobre embriões, então eu venho sempre, estou sempre na área desde novinha mesmo. E depois, meu pai veio a falecer, eu assumi os negócios há 21 anos atrás. Conhecimento que vem desde nova e que, além de dentro da porteira, também fora da porteira, os dois lados aí você trouxe. E falando agora um pouco sobre a sua produção, você decidiu parar de trabalhar com o gado PO para investir em gado em confinamento, o que motivou aí essa decisão? Então, Flávia, na verdade, eu sou casada com o Cláudio Paranhos, que é da fazenda Japaranduba. Eu tinha um sonho, eu sempre tive um sonho de trabalhar com confinamento, com nutrição animal, desde que eu estava na faculdade. E aí nós pensamos que a oportunidade seria agora, eu realizar esse sonho de entrar para o gado de corte e nós centralizamos a nossa criação toda na Bahia, somente com a marca Japaranduba Ganar. A marca RKC fica em Uberaba e vai ser agora direcionada para cana, que nós já temos cana lá, um pouquinho de soja e o gado de corte que eu estou começando a implementar. Até fiz a pós-graduação no ano passado em confinamento de gado de corte também, que a gente tem que buscar o estudo. É uma área nova para mim. É isso aí, diversificando as produções e criações. E olha, ainda falando sobre mudanças aí, quais têm sido os maiores desafios até aqui para você? Como que você avalia? Olha, como todo novo negócio, implementar um novo processo de confinamento demanda você formar uma nova equipe, demanda estudo, como eu já fiz a minha pós-graduação por um ano. E para isso, a gente tem que buscar o que é pessoal capacitado. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de assessorias, assessoria financeira que pode me ajudar a montar todo o meu processo do confinamento para que eu tenha tudo nas minhas mãos desde o começo, meio e o fim. Até a compra do gado que eu tenho que comprar bem, alimentação do gado que eu tenho que comprar uma alimentação dentro do preço justo para poder conseguir ter um lucro bom no final na terminação desses animais. e dessa forma também busquei outra assessoria que também foi do Maurício Lerro, que é a parte nutricional onde ele faz todo o balanceamento da ração para mim de acordo com a raça do animal, com o peso, com animais mais fracos, animais melhores. Então, a gente tem que buscar todo esse tipo de assessoria, eu acho que de qualquer forma e adaptar toda a nossa equipe da Fazenda porque eu mantive os meus funcionários que eram antes acostumados a lidar com gado P.O. faz mais de 20 anos que eu estou trabalhando com eles com gado P.O. e eles já estavam com meu pai antes em alguma parte dessa equipe e agora eles estão aprendendo junto comigo a trabalhar com gado de corte porque querendo ou não tem um pouco de é diferente, né? Então, é a mesma fazer uma gestão do negócio isso tudo a gente está aprendendo juntos. E para a amiga pecuarista que está nos assistindo qual que é a dica que você pode passar para elas para quem tem o interesse aí em investir em gado de confinamento? O que você traz aí de motivação? Olha, a primeira dica que eu digo que para qualquer negócio independente de ser o confinamento ou de se tiver vontade de ingressar no gado P.O. que estude, né? Busque informações como meu pai dizia minha filha estuda ninguém te tira de você nunca na vida então estuda procura aprofundar naquilo que você vai trabalhar que você vai fazer né? Um outro ponto para mim que é muito importante busca assessoria não tenta fazer nada sozinho hoje em dia os zootecnistas os agrônomos os veterinários estão se especializando cada um em uma área área nutricional área alimentar área de sanidade então busca assessorias não tenha medo disso custa custa não é uma coisa barata mas que lá na frente você vai ver que valeu a pena toda assessoria que você buscar né? E faça uma boa gestão do seu negócio eu acho que a gente tem que ter na palma das nossas mãos todas as receitas todas as despesas todo o nosso negócio em si desde o começo até o final eu acho que o segredo está aí ter os negócios nas mãos e para a gente e para a gente finalizar quais são as expectativas tendências para esse ano de 2024 você avalia como um ano mais positivo? Olha eu espero que sim Flávia eu espero que o agronegócio alavanque agora o valor da rouba do boi que o ano passado a gente passou um ano apertado difícil talvez para mim foi um ano bom de certa forma porque eu estava entrando no negócio comprando animais de corte e ruim porque eu liquidei o gado PO e também poderia ter tido uma melhor valorização então a gente espera que esse ano a rouba do boi suba que eu possa fechar meus animais no confinamento tranquilamente e fazer bons negócios até o final do ano se Deus quiser É isso aí pensamento positivo e tendências também positivas Renata quero agradecer demais a sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa seja sempre bem-vinda volte sempre viu Muito obrigada Flávia pode contar comigo sempre que precisar viu obrigado pelo convite A gente que agradece a sua participação E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje até a próxima Palmeando este caminho desde o tempo em que na nossa turma só tinha rapazinho e tendo bem conhecimento da distância de onde a comitiva deve armar o arranchamento a gente já está indo para a parte derradeira da jornada e a hora então é recomendada para fazer aqui mais uma rápida parada e quando a marcha for recomeçada a nossa prosa vai ser a respeito do andamento da negociação com o boi gordo que tem hoje a seguinte manchete avisadeira o consumo agora está mais fraquinho do que filhotinho de cuica que saiu da barriga da mãe antes do prazo determinado pela natureza mas os especialistas do mercado tem certeza de que esta fraqueza não demora para acabar e para o pecuarista então a recomendação é de pisar leve no chão e esperar essa hora chegar o Terra Viva DBO na TV volta já aguarde numa hora tirana como esta de agora qualquer falação engana e distrai o sentido até do fazendeiro mais curtido nas artes do comércio boiadeiro e para não deixar ninguém desassistido nesse momento o Terra Viva DBO na TV faz aqui o esclarecimento de como foi o andamento da negociação e de qual é o preço verdadeiro que está sendo falado para o boi gordo no mercado que o janeiro é o mês mais vagaroso incerto e suspeitoso dos 12 do calendário isso todo mundo no mercado pecuário já tem sabedência assim como também é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras boiadeiros que o motivo principal desta situação é a inapetência do consumidor brasileiro né pois então este roteiro costumeiro está sendo perfeitamente cumprido neste começo do ano presente de 2024 mas o que está sendo motivo de preocupação é que o carretão está demorando para reagir e pegar outra vez o rumo de subida no estradão conforme tem sido falado aqui de assim e outro também faz tempo que os dinheiros do último salário do 13º criaram asas e foram embora e nestas horas de agora o vivente está com a algebeira até areada de tão vazia mas com um jacar cheio de contas para pagar aí para a maior parte da população a solução é de novo trocar o bife pelo frango e o frango pelo ovo e se conformar né enquanto isso o açougueiro está torcendo para o tempo passar ligeiro e chegar logo fevereiro para sair o próximo pagamento e para o trabalhador empregado poder voltar a frequentar o seu estabelecimento apesar desta fraqueza da demanda e da lerdeza do movimento aqui no nosso próprio terreiro no comércio atacadista de carne sem osso na praça paulista as cotações ainda subiram com o valor médio dos cortes registrando alta de 0,7% nos últimos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás já no setor varejista o caso foi de queda aqui em São Paulo com a média recuando 1,1% e também no Paraná com um tombo de 0,8% enquanto no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais os preços ficaram parados a respeito do que é que deve acontecer no eito nesse prazinho mais curtinho que está bem aqui na frente da gente repare amiga pecuarista que a previsão dos especialistas é de que o consumo vai continuar assim mais fraquinho do que filhotinho de cuica que saiu da barriga da mãe antes do tempo determinado pela natureza né de qualquer maneira é certeza que o mercado vai fazer o devorteio e ubicar de novo na subida da ribanceira mas como não dá para saber quando vai ser o caso então é de pisar leve no chão e prestar atenção para não dar um passo errado na hora de retomar a negociada de boiada fechando o compasso e passando o traço na conta no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria com informações apuradas em 32 das principais regiões de comercialização de animais do Brasil foram registradas mudanças nas cotações em 7 dessas praças consideradas sendo que a rouba caiu em 6 e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária e subiu esta uma foi o sul da Bahia onde o boi aprumou e arrumou sozinho para 240 reais para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural já no Triângulo Mineiro o caso foi de queda para o macho que piorou para 225 reais no sul das Minas Gerais a foissada dada no mercado pelo comprador de boiada acertou só a fêmea que foi cortada para 205 reais em redenção do Pará o fazendeiro já está tendo de entregar boi por esta mesma merreca de 205 reais no sudeste da Rondônia o macho voltou para 201 reais no sul do Tocantins o boi foi rebaixado para 215 reais e em Dourados no estado de Mato Grosso do Sul o macho desandou para 230 reais arredorando as beiradas do rio a invernada estava orvalhada desde o romper da madrugada e amanhã esfumaçada pelo rocio anunciava mais um dia frio nessa hora eu já estava com a ordem feita e fui tangendo a vacada para o lado do pastinho do baixio que eu tinha deixado reservado pensando já em pegar logo na empreita de passar no retiro da saracura e cortar uma abraçada de cana para a donana fazer rapadura e se ainda tiver algum tempo de sobejo aproveitar e pôr o queijo para curar conforme o companheiro e a companheira boiadeiros tem bem sabedência pela sua própria experiência para quem leva a vida na lida campeira a inspiração para fazer poesia sertaneja sobeja desde o amanhecer do dia até as horas em que a lua prateada alumia chapada pois foi reparando e prestando atenção nas coisas do sertão que eu escrevi mais de 800 dessas prozinhas rimadas que são recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa função que hoje estão reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira quem ainda não tem e está querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo os quatro da coleção inteira pode perguntar diretamente para mim no meu telefone particular que é o 11982241807 eu vou repetir 11982241807 ou mandar um e-mail para sidneymastico arroba uol.com.br ou ainda chame o nome lá no Facebook e tendo cumprido o trecho derradeiro do nosso serviço novidadeiro a comitiva do Terra Viva DBL na TV faz aqui a sua despedida e sai de viagem para visitar outras paragens deixando já prometida a nossa volta para segunda-feira às 6 horas e às 8h30 da manhã e também às 7h25 da noite um abraço um proveitoso e repousante final de semana para todo mundo e até a vista então e aí Legenda por Sônia Ruberti